o pessoal seja bem vindo a este vídeo matutino aqui do nosso canal quem fala com vocês aí é o sandro do conceito digital agora são duas horas e 23 minutos no dia 26 né estamos aqui no matutino da madrugada para darmos aqui o nosso último alô neto do dia é da madrugada que a gente não se contenta e tive várias várias reuniões hoje hoje foi é bastante corrido para nós estão à medida que vai aumentando é aí o nosso pessoal nosso desenvolvimento aí de relacionamento através do whatsapp através dos meios de comunicação e da internet então a gente fica aqui é o dia inteiro né o dia inteiro trabalhando pesquisando né tendo resultados é hoje foi um dia bastante importante porque a um cash né foi aí uma das um dos canais pioneiros aí a falar sobre um cash é o canal do josé adelson também nós estamos juntos é felizes da vida porque acabei de postar aí no canal nós pode estar acompanhando fiz o meu primeiro saque aqui na um cash né então reforçando que a gente está no caminho certo né é o caminho é aproveitar é esse novo modelo de negócio e vencido gerido aí no meio do mercado de criptomoeda né que é o ibo é a oferta inicial através de recompensa deve ser recompensado através de de alguma meta que a plataforma estabelece né pode ser até mesmo através de afiliados geralmente eles usam os afiliados no início do projeto né para que eles não gastem muito em marketing então eles usam é muito a bonificação de 30% até o dobro né dos ganhos eles oferecem no período de ICO depois que passa o período do ICO que é a fase da oferta inicial da moeda aí ela vai para as exchanges fica muito mais difícil né para você poder estar comprando principalmente no boom né no tempo que ela vai dar aquele aquela alta você vai conseguir vender quem já tem essa moeda já guardada fácil para poder transitar estou aqui diante do site da Getron uma moeda do futuro né a moeda preparada para o futuro é com o mesmo conceito aí do Bitcoin né é uma moeda criptografado é ela uma moeda minerável não tem plataforma de linde é é ela é simplesmente é uma moeda como as outras né outras moedas ela vem trazer a facilidade de pagamentos facilidade de transição baixa taxa né e o interessante é que a Getron já está pronta ela tem uma carteira online você pode estar usando a carteira online e tem a carteira no download no download que você pode fazer e instalar sua própria carteira no desktop então dois pontos favorável aqui para a Getron ela já está pronta para comercializar suas moedas pronta para ser minerada né que aqui tá todos os códigos e configuração para quem entende de mineração né é que ele vai direcionar aqui para todos os dados de mineração é pode baixar a carteira dele no app Store e no Google Play né então é olhar para você ver a moeda já está pronta a gente com a sua Wallet para baixar aqui dentro do desktop a sua Wallet no online e na sua Wallet no app Store e no Google Play você pode estar baixando diretamente no seu celular essa moeda ela no início ela dava 50 tokens para quem se cadastrasse né mas já está diminuindo a quantidade de tokens no IPO no final né no início de oferta de distribuição né de moedas no início da oferta em vez de cobrar a entrada dentro da plataforma ela beneficia com uma porcentagem né em moedas então ela dá hoje 20 moedas são 20 tokens é ou você pode agregar mais pode comprar mais mais tokens né que aqui é com certeza você vai ganhar muito com essa dica do canal conceito digital aqui com apenas 10 dólares você compra mil moedas dessa aqui tá e aguarda aí o vídeo que eu vou te mostrar para você ela já no MikeChange tá é muito fácil para você achar que tinha de tela para você poder já comercializar a moeda a partir de hoje né só liberar que ainda não foi liberado é a transição dela estão realizando a transição e assim que liberar você já pode né já pode tá fazendo a trade dentro de um MikeChange 20 dólar você compra duas mil moedas né 48 dólar você compra 5 mil moedas e assim sucessivamente é mais caro aqui o pacote de 5 mil 500 mil moedas 500 mil moedas por 3 3 dólares e 500 né 3 mil dólares e 500 é o valor hoje essa moeda está valendo é um cento de dólar né um cento de dólar para você comprar ela hoje mas ela já está valendo dentro da extender que é essa extender aqui ó você pode clicar no site aqui mesmo você clicando nesse menu 3 de agetron tá vendo 3 de agetron você já entra dentro da 3 de agetron aqui está a moeda com a moeda com a moeda argetron aqui ó você pode trocar jeton por bitcoin a hora que você quiser agora a oferta na verdade é de comprar o pessoal vai ser organizado para comprar é tem mais gente para comprar do que para vender né só tem um cidadão querendo vender sem moedas é vai ser contagem regressiva para poder liberar e as negociações começarem a ser efetuada aqui através da plataforma então você vai poder é vai poder fazer o que é enviar as tuas as tuas jeton para cá ou você pode colocar na carteira do desktop vou mostrar para vocês a carteira do desktop é essa aqui ó tá aqui a carteira né tem saldo zero ainda porque não foi liberado para gente sacar né mas logo logo já libera mas o que eu chamo a atenção de vocês é que já está pronto aqui ó a jetron e valet instalada aqui no meu computador já ó né esperando já tudo já foi sincronizado os blocos né então aqui a gente consegue já 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 visualizar alguns blocos já minerado né então 11 a jetron eu coloco o id né tem que aprender a mexer aqui ainda né vamos ver aqui vamos ver os quantos blocos vamos ver se é isso mesmo que ele fala 19 né e aqui ele vai dando a quantidade de gigahertz né para você poder minerar eu acho que fazer o stake viu tô esperando essa moeda para fazer o stake eu consigo consigo é só usando aqui o poder da computação né ele coloca aqui ó para você poder receber o stake ele vai falando quantas moedas ele vai falando o gigabyte que você precisa ter né ó 51 51 carretas para poder receber esse volume de moeda aí ó vai receber 21 moedas para poder fazer a carteira aqui é mesmo vamos ver se é mesmo um bloco né um bloco de hash lá então a carteira que já tá aqui pronta a gente já tá pronta para a gente negociar né depois as moedas as moedas que você pode falar aqui mas você pode falar aqui no chat nem é o boot né uma comunidade que fica falando aqui sobre as moedas estão esperando para entrar para liberar as moedas que eles compram no início quando libera essa moeda depois vai indo para as outras exchanges vai aumentando de preço mas o importante que a moeda já tá pronta então faz o cadastro né não perca oportunidade ainda está recebendo 20 tokens esse né então 20 tokens aí uma moeda dessa valer 50 dólar você tem aí já seus mil dólar né então não custa você coletar esses tokens guardar e se tiver oportunidade eu indico para você está comprando os pacotes ó compra um pacote 10 dólar 20 dólar não vai deixar a gente nem mais rico nem mais pobre né pelo contrário pode deixar você muito rico 10 dólar para você ter mil moedas dessa aqui já está pronta a exchange para você utilizar é só esperar é tudo para ser liberado tudo ser integrado um pouco já entra para a coinmarket capt e vai pegando valor é uma moeda do futuro uma moeda 256 né se eu estiver falando bobagem depois você pode me corrigir é não é uma moeda no ethereum ela é uma moeda no 256 né pode ser minerado essa moeda também o ethereum pode ser minerado também não é que não possa mas uma moeda no 256 é uma moeda minerado diferente do ethereum então esse tipo de mineração as moedas costumam pegar muito valor que é o caso do bitcoin né o bitcoin é um código 256 então essa moeda é uma moeda com código 256 tá você vai se cadastrar vai ganhar aí seus 20 tokens e vai ficar feliz na vida tá certo quero agradecer por você estar comigo até agora faz o seu cadastro vai em registre-se né muito fácil sabe só pedir os dados desde que você insira os dados aqui reais não tem perigo de você perder a conta no registro você tem 20 né eu ganhei 50 já diminuiu 30 só tem 20 tokens né coloca seu nome sobrenome bem certinho e-mail válido usa o seu username confirma que o robô não esquece de confirmar os contratinhos aqui e manda bala confirma lá no teu e-mail rapidão e você já tem aí teus 20 tokens e vai estudando a plataforma todos os dias procura informações sobre ela e assim que você puder investir menos de 10 dólares 20 dólares você vai estar se beneficiando tá certo fica então essa dica aí do canal conceito digital uma dica é uma dica que pode beneficiar aí a muitas pessoas e no futuro tá certo um abraço sucesso nos teus investimentos e até o próximo vídeo